Fala amiguinha, amiguinha, tamo aqui com o Farmer Simulator 22 mais uma vez Hoje em nosso 10º episódio, eu quero falar pra vocês que eu coloquei aqui, eu acho que foi uns 3 mods bem legal no jogo Eu tô aqui já com uns morangos pra vender, nós vamos vender e fazer um trocadinho Porque nós temos que ter uns trocadinho no bolso, senão a gente vai ser mendigo, será que é muito ruim? Hum, não sei não, hein? Eita, e os mods são o seguinte, deixa eu apertar já o P aqui pra gente poder vir aqui na parte de mods Eu não sei se eu vou, eu nem sei onde que eles estão situados, né? Deixa eu ver, primeiro, é um caminhãozinho muito bom Eu não sei onde que ele vai tá Caramba, velho Eu não tenho uma parte só de caminhões, é que é só tratores, mano Deixa eu ver, aqui ó, carroças, aqui ó, não, não é esse aqui não Aqui ó, esse daqui ó 50 mil, o que acontece com esse caminhão é o seguinte Ele tipo, parece que tem a opção de carregar esses pallets automaticamente, assim eu posso dizer, né? Então, vou mostrar aqui, vou mostrar ele Cara, é muito bom, se ele fizer realmente isso Vai ser, e é, lembra muito o caminhão do Range Simulator, né? Do Trade Life Simulator Eita, bons tempos Então tá aqui o caminhão Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Ah, vamos ver o... Ih, rapaz Que isso, mano? É, muito combina Isso ainda combina com roça Passa a solar Passa a solar, para solar, mano Eita, lê direito Aqui ó, esse negócio em preto que protege do sol A calculadora eu não vou colocar O sistema de GPS a gente coloca A cor Eu vi que as cores aqui estão trocadas Então se eu coloco prata Fica branco E se eu coloco branco Aqui ó, fica meio prateado Então vai ficar mais ou menos assim Né? Deixa eu ver se a cor principal também é do mesmo jeito Olha lá, ó É trocado o negócio Aí Vai ser assim A chapa já tá certa Então tá tudo certo Vai dar 66 mil Tô com 92 Vai sobrar uma micharia pra gente Vai ficar pobre Mas, cara Se esse caminhão aqui Pegar os negócios automaticamente Já vai salvar nós, mano Então Vamos dar uma olhada aqui nele Aqui Tá aqui, ó Aí, cara Ele tá com a opção ali, ó Z Loading Tip Loading Type, né? Euro Palette 1V Vamos fazer um test drive Deixa eu ver como é que é a parte de dentro Antes, segura Aí, ó Bonitinho Só que parece ser uma visão bem Acho que é o campo de visão que a gente alterou, né? A gente deu uma aumentada, mas Parece bem altinho Ele fica altinho aqui no caminhão O caminhão é rápido É fácil de dirigir Ele não tem aquela jogada que você vira pro lado E depois Tem que fazer um monte de Paranauê Pra poder Desvirar, né? É muito mais fácil que o trator E Meu Deus Toda vez eu enrosco aqui nessa entrada, mano Eu vou ter que consertar essa entrada aqui, mano Mas é porque também a plantação do vizinho aqui Fica bem pertinho E eu não tenho aquele espaço de fazer a volta, né? Bom Vamos aqui perto dos nossos paletes Porque se aqui fizer o que eu tô pensando Nunca mais eu vou precisar sofrer, né? Troca a câmera Aperta N Abre aqui E agora Deixa eu ver Aperta Z Liquid tank? Não Big bag palette Não, né? Cotton Over não sei o que Europa Ué, cadê a opção do linche? Deixa eu ver Aperta R Olha, mano Isso aqui Ah, não, cara Olha isso aqui Que maravilhoso, meu papai Um canais vai deixar o comento pra gente Com aquela carrozinha que a gente já tinha antiga ali, cara Ah, não, cara Essa aqui foi um dos melhores mods, hein? Sofri pra fazer funcionar Mas olha isso aqui Ó Tem dois ali que eu não tô conseguindo pegar, né? Cara, que delícia esse mod Pronto, peguei tudo Aperta o L A gente amarra tudo E pode vender, né? Fecha aqui, ó Olha que bonito isso aqui, cara Ah, agora sim nós estamos Bonito na fita Como diz o outro, hein? Eita, agora é só comemorar Agora, ó Tem que devolver essa carrocinha aqui, ó Essa carrocinha verde Ela é rendada Nunca mais eu quero usar ela, velho Imagina o sofrimento Agora com esse caminhão aqui, ó Olha que delícia, mano Carregando tudo aqui Meu Deus, cara Ah, agora Oh, peraí Antes que eu passo Toda vez eu vou passando do ponto, né? Tem que vender aqui, né? Vamos ver se dá pra vender tranquilo Já tá vendendo, ó O dinheiro já tá aumentando ali Agora eu vou ter que mudar de câmera Apertar N Pra ver se tá pegando tudo, né? Deixa eu ver Tá pegando tudo, cara Tá pegando tudo Ah, agora, cara A gente cedeu muito bem, velho A gente Olha que facilidade isso aqui, ó Ah, faltou dois ali, ó Dois Dois tomates, tio Aí, sumiu Demorou, mas foi Então aqui A gente fecha aqui Foi tudo Olha só que facilidade Esse caminhão Da Isuzu Ah, eu amo a Isuzu, mano Agora, ó Ô, carro Vai embora, mano Olha lá Ele parou, mano Poxa, não tô na sua frente, não Doido Agora Ai, meu Deus Só esses NPCs Vim falar pra você Tão parecendo os NPCs De Skyline, cara Eles não têm cérebro, não? Oxi Vou chamar NPC Frankenstein Não tem cérebro Oi Ai, de novo Bati de novo Ai, caminhão delícia, mano Delícia Gostei demais, cara Nossa, esse caminhão aqui vai Nossa, facilita demais minha vida Você não tem noção Vou deixar ele aqui já E essa porta aberta, ó Abre até a porta, mano O cara que fez esse mod aqui Nesse caminhão Merece um beijo Na testa E aqui, como é que tá? Tá tudo com água? Tá tudo com água Então agora aqui É aquele negócio, né Depois eu tenho que entrar de ré aqui Quando tiver ovo Não tenho nada, né Não tenho pallets Não tenho farinha Não tenho ovo Não tenho nada plantado A gente vai ter muito trampo aqui Ó, não tenho nem material aqui dentro Pra fazer farinha Então assim, a gente tá bem Bem pobre, né Bem pobrezinho Mas agora é trampar, né Bom, como eu tava falando Eu tenho alguns mods Eu coloquei 4 mods Foi esse do caminhão Caminhão sensacional Maravilhoso Show de bola Nota 10 mesmo Essencial pro nosso trabalho aqui Outros mods É o seguinte Deixa eu ver se eu acho, né É... Você vem aqui em produção Vem em... Vem em... Em... Estufas Era pra estar em pomares Mas tá em estufa Que é isso daqui, ó Isso aqui é um monte de pé de maçã Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito pra vocês Um monte de pé de maçã Que ele vai gerar É... Uns pallets Com suco de... É... Não é suco É uns pallets Uns quadrados Com material de suco, né Mas não fica com formato de garrafa É um quadrado Né Com suco de maçã Então isso aqui também é um mod que eu coloquei pra gente gerar aí De forma passiva, né Se você só precisa encher de água É como se fosse as estufas E ele vai fazer esses pallets aí de suco de maçã, né Que o maplo é su... Si... 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 A mesma coisa do Mubazoo, né Maplo sirup A gente faz um suquinho de maçã aí, né Então esse é o nosso segundo mod O outro É uma coisa que futuramente a gente vai colocar aqui Com certeza Que é Ah... Cadê? Casa de fazenda Aqui, ó Tem essa casa aqui Cadê? Carregando item Nossa, mano Precisa carregar tudo isso Pesado, hein Dinheiro suficiente Dá pra você entrar nessa mansão Uma casa lindaça Pro nosso nível de fazenda aqui A gente merece uma casa dessa, né Agora aqui não vai caber aqui, né Eu acho que não vai caber aqui, ó Ela é bem grande Ó, substituir ali Eu não sei se Eu não sei se vai caber ali, né Teria que colocar encostado aqui na Na cerca Ó Vai ficar apertadinha a entrada, né Mas é muito bonita E aí a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer, né O certo seria colocar ali Porque se eu fosse colocar em outro canto Eu teria que desmanchar ainda mais Aqui a plantação e tudo mais Então tinha que dar um jeito ali Não sei Vamos pensar direito O que vocês acham Deixa nos comentários aqui Então foi essa casa A plantação De Maçã E também esse caminhão Tem um quarto Mod que eu coloquei Que agora não estou lembrado mesmo Cara, não estou lembrado Qual que seja Se eu não estou lembrado Não deve ser importante, né Cara, não consigo lembrar Não consigo lembrar Qual que é o quarto Depois no próximo episódio Eu mostro pra vocês aí Mas, cara Estou muito contente Com esse caminhão Ele vai facilitar Deixa eu dar um beijo nele Aqui, ó Eita Nós beijando Com o nosso caminhão Do estuço Aí, ó Estuço Caminhão vai salvar Nós aqui, cara Isso é louco Carrega tudo Automaticamente Nunca mais Vou ter que ficar pegando aqui, ó Pega Coloca Falar nisso Vou até devolver Essa carroça Aqui, ó Vamos lá Devolver esse Nossa Nunca mais eu quero mexer Nesse negócio aqui, cara É um sofrimento, cara Principalmente pra dar ré Ali no supermercado A gente fica assim Embaranando Nunca mais, né Com o caminhão A gente entra de frente Sai de ré Tranquilamente Nossa Facilitou demais Minha vida Foi a melhor coisa Que eu comprei até agora Desde que a gente inicia A série Foi esse caminhão Do estuço Esse mod Perfeito Maravilhoso Gostei demais, cara Eu sofri pra instalar Porque ele depende De um outro mod No meu caso Pra pegar, né Um auto load De... Sei lá Na página do Quando você vai Baixar ele lá Ele diz que Precisa de outro mod, né E eu não tinha lido Isso aqui Aí eu dei uma sofrência Aí Mas tá tudo certo Agora pegando Maravilhoso Uma delícia E eu vou devolver Aqui Aquele negócio Que eu nunca mais Quero nem olhar pra ele, mano Cadê? Onde que ele fica aqui? Eita, mano Corregador? Não Ah, não Ele é aqui na chave Tô doidão, mano Ó Selecionar Retornar Retornado Muito bem Então uma coisa a menos Que a gente vai pagar aluguel, né Também Agora a gente tem Um caminhão que é nosso Então a gente tá mais tranquilo Em termos de dívidas, né Agora é plantar lá Porque Também a gente tá em novembro, né Eu acho que em novembro Não vai dar pra plantar os trigos A gente tá com a fábrica de farinha Apesar que aquela fábrica de farinha Faz também farinha de aveia E farinha de Canola Será que é? São três coisas Agora eu não me lembro Eu posso dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada Já que estamos aqui na chuva É pra se molhar, né A gente vem aqui, ó Em produção É fábricas Aí você clica aqui, ó Na fábrica de farinha É, vai estar o símbolo Eu não vou saber São quatro coisas Que dá pra fazer farinha aqui Por símbolo Eu não vou saber fazer Falar, né Eu sei que esse aqui é o trigo Ixi, agora eu não sei quantos dois é o trigo Eu ainda não gravei nada Esse aqui é a aveia Agora qual desses dois aqui é o trigo Eu não sei, mano Eu acho que esse é o trigo Esse é a aveia E esses dois últimos aqui Eu não sei, cara Mas eu acho que na fábrica ali Na opção da fábrica Ela deve falar Deixa eu devolver esse trator aqui Cara, tá ficando muito grande Nossa fazenda Compramos um caminhão maravilhoso Maravilhoso Vamos ver aqui Vamos ver Olha lá O trigo é o maiorzinho, né Então eu errei Trigo, cevada, aveia e sorgo Dá pra fazer farinha desses quatro Trigo, cevada, aveia e sorgo Aí a gente pode Vim aqui nas datas E ver, né Ó A gente tá em novembro Em novembro Nada do que a gente precisa, né Novembro só dá pra plantar aqui capim, né Vou comprar Plantar capim agora não Dezembro Nada Janeiro Nada Em fevereiro Vem o algodão, ó Então, cara Pra gente começar a pensar em plantar Lá em março Que a gente pode pensar em plantar aveia A gente planta aveia E a gente vai colher Em Nossa, mas aí no outro ano, cara Vai demorar um ano E alguns meses, né Em julho do outro ano Então é Nossa, demoradinho, cara Aveia é demoradinho O trigo também Você planta setembro e colhe É menos de um ano O trigo é menos de um ano É mais rápido A cevada também é menos de um ano Mas é na mesma época Do Do trigo E tem o Qualquer outro, mano Tem o Eu acho que é o sorgo, né Cadê o sorgo? O sorgo Aqui, ó Você planta em abril E colhe Em agosto Do outro ano Então é um pouquinho demorado também Então, assim Se quer rapidez É cevada E trigo Só que lá em setembro A gente vai ter que acelerar o tempo Pra chegar logo em setembro, né Já que não tem nada Pra gente fazer aqui Aí acelera o tempo É bom que vai gerando aqui Os pallets pra gente Eu vou levantar um dinheiro Então no próximo episódio A gente vai Eu vou vender, né Vou acelerar Vai gerar os pallets A gente vende E vamos ver essa questão das plantações Deixa sua sugestão aqui Você gostou dos mods? Deixa também aqui nos comentários Gostou da casa? Eu achei a casa muito bonita Quando a gente colocar ela A gente vai mostrar por dentro Parece ser lindona Dá pra entrar dentro É show de bola E também temos a plantação de maçã Aqui no futuro Se vocês quiserem A gente pode colocar E agora esse caminhãozão Tem um quarto mod Que eu coloquei Como eu disse Eu não lembro Mas no próximo episódio A gente pode estar vendo isso daí Deixa seu like aqui Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau